Encontrei uma menina a caminho de Viseu Encontrei uma menina a caminho de Viseu Era nova no ofício, todo o trabalho foi meu Era nova no ofício, todo o trabalho foi meu Ela subiu as escadas e atrás dela subiu Ela subiu as escadas e atrás dela subiu Era nova no ofício, todo o trabalho foi meu Era nova no ofício, todo o trabalho foi meu Ela deitou-se na cama, em cima dela deitei meu Era nova no ofício, todo o trabalho foi meu Era nova no ofício, todo o trabalho foi meu Ela tirou as cuecas, o satiã tirei meu Era nova no ofício, todo o trabalho foi meu Era nova no ofício, todo o trabalho foi meu Ela empurrava para cima, para baixo empurrava ela e eu Ela empurrava para cima, para baixo empurrava eu Era nova no ofício, todo o trabalho foi meu Era nova no ofício, todo o trabalho foi meu E ao fim de nove meses, uma criança mereceu E ao fim de nove meses, uma criança mereceu Era nova no ofício, mas fui eu quem se lixou Era nova no ofício, mas fui eu quem se lixou Música Música Para cantar a desgarrada, para cantar a desgarrada, que eu sei que está na moda, que eu sei que está na moda, ganha um mês de camarada, em vez de uma moça nova. Música Contigas que estão na moda, contigas que estão na moda, mas eu não és cheio de cor. Música Mas eu não és cheio de cor, tu és uma moça nova, mas a velhinha é melhor. Música Leva a velhinha para a tasca, leva a velhinha para a tasca, com ela fico contente. Música Fica a parecer uma rainha, deixa o homem mais contente, ao trazer a saia cordinha. Música 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 Também é mais interesseira, também é mais interesseira, e está sempre a dar ao dente, e está sempre a dar ao dente, de domingo a segunda-feira, e eu tenho uma diferente. Música Música É que eu hei de cantar sempre, é que eu hei de cantar sempre, dizendo muitas verdades. Música Música Dizendo muitas verdades, velho ou nova é indiferente, não importa a cidade. Música Música Havana, Havana, o teu rabinho, Havana, Havana, mas com jeitinho, Havana, 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 que é porreiro, esse teu rabo cobre um perpinteiro. Havana, 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 o teu rabinho, Havana, 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 mas com jeitinho, Havana, 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 que é porreiro, esse teu rabo cobre um perpinteiro. Música Quando eu era louvador, e eu comprei uma vaquinha, até tinha um bom motor, e a teta ajeitadinha, uns corninhos afiados, uma pele que valia o ouro, mas se falarmos em rabos, ela tinha um rabo de touro. Música Havana, Havana, o teu rabinho, Havana, 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 mas com jeitinho, Havana, 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 que é porreiro, esse teu rabo cobre um perpinteiro. Havana, 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 mas com jeitinho, Havana, 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 que é porreiro, esse teu rabo cobre um perpinteiro. Música O rabo era tão forte, e tão malo lhe ficava, quando era prender na corte, nem à pancada lhe entrava. Música O rabo eu lhe cortei, e até me durou um dia, e quando o cozinhei, alimentou a minha freguesia. Música Havana, 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 o teu rabinho, Havana, Havana, mas com jeitinho, Havana, 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 que é porreiro, esse teu rabo cobre um perpinteiro. Havana, 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 mas com jeitinho, Havana, 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 que é porreiro, esse teu rabo cobre um perpinteiro. Havana, 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 mas com jeitinho, Havana, 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 que é porreiro, esse teu rabo cobre um perpinteiro. Havana, 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 mas com jeitinho, Havana, 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 que é porreiro, esse teu rabo cobre um perpinteiro. Música 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 Pusso camisinha porque está na moda Depois de usar esta eu compro uma nova Eu compro uma nova porque tenho cedo Tiro a camisinha para me cruxer Mas foi para a grande sorte a minha Não deixava o dinheiro cru Meu amor tirou uma camisinha E fui para casa em tronco nu Lembrei-me de fazer continhas Não queria ser empresário Que para comprar as camisinhas Não me chegava o meu salário Uso camisinha porque está na moda Depois de usar esta eu compro uma nova Eu compro uma nova porque tenho cedo Que a camisinha é para me cruxer Uso camisinha porque está na moda Depois de usar esta eu compro uma nova Eu compro uma nova porque tenho cedo Tiro a camisinha para me cruxer Uso camisinha porque está na moda Uso camisinha porque está na moda Depois de usar esta eu compro uma nova Eu compro uma nova porque tenho cedo Que a camisinha é para me cruxer Uso camisinha porque está na moda Depois de usar esta eu compro uma nova Eu compro uma nova porque tenho cedo Tiro a camisinha para me cruxer Sou domínio, sou domínio Sou domínio, sou domínio Sou domínio natural Sou domínio, sou domínio Sou domínio natural Quem não conhece o domínio Não conhece Portugal Não conhece Portugal Olé, olá, 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 olá Meninas, dançai, ouvira Meninas, dançai, dançai Meninas, dançai, dançai Meninas, dançai, dançai Porque a dançar, ouvira Tudo, a banda e nada cai Tudo, a banda e nada cai Olé, olá, 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 olá Quando oiço a concertina E eu paro e tiro o chapéu Quando oiço a concertina E eu paro e tiro o chapéu Não me importava morrer Se eu houvesse disto no céu Se eu houvesse disto no céu Olé, olá, 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 olá Se eu houvesse disto no céu Se eu houvesse disto no céu Se eu houvesse disto no céu Mostra o grelo, joaquina, mostra o grelo Mostra o grelo que eu quero ver Mostra o grelo, joaquina, mostra o grelo Que eu quero vê-lo para comer Mostra o grelo, joaquina, mostra o grelo Mostra o grelo que eu quero ver Mostra o grelo, joaquina, mostra o grelo Que eu quero vê-lo para comer Casei-me com a Joaquina, foi tão bonita a bota Mas o raio da menina, tinha a carne muito gorda Foi linda a lua de mel, mas carne eu já não queria Foi nesse lindo hotel, que ela deu-me de fernel, grelo de noite e de dia Foi nesse lindo hotel, que ela deu-me de fernel, grelo de noite e de dia Mostra o grelo, Joaquina, mostra o grelo, mostra o grelo que eu quero ver Mostra o grelo, Joaquina, mostra o grelo, que eu quero vê-lo para comer Mostra o grelo, Joaquina, mostra o grelo, mostra o grelo que eu quero ver Mostra o grelo, Joaquina, mostra o grelo, que eu quero vê-lo para comer O grelo era caseiro, nasceu numa quinta vela E para começar primeiro, eu dei-lhe uma ferradela Depois eu passei-lhe a mão, mas passei-lhe com cuidado Fiz minha apreciação, fez-me tanta confusão, o grelo estava molhado Fiz minha apreciação, fez-me tanta confusão, o grelo estava molhado Mostra o grelo, Joaquina, mostra o grelo, mostra o grelo que eu quero ver Mostra o grelo, Joaquina, mostra o grelo, que eu quero vê-lo para comer Mostra o grelo, Joaquina, mostra o grelo Mostra o grelo, que eu quero ver Mostra o grelo, Joaquina, mostra o grelo, que eu quero vê-lo para comer Foi linda a lua de mel Mas carne eu já não queria Foi nesse lindo hotel Que ela deu-me de fornel Grilo de noite e de dia Foi nesse lindo hotel Que ela deu-me de fornel Grilo de noite e de dia Mostra o grilo, Joaquina Mostra o grilo Mostra o grilo que eu quero ver Mostra o grilo, Joaquina Mostra o grilo que eu quero vê-lo Para comer Mostra o grilo, Joaquina Mostra o grilo Mostra o grilo que eu quero ver Mostra o grilo, Joaquina Mostra o grilo que eu quero vê-lo Mostra o grilo, joaquina, mostra o grilo Mostra o grilo que eu quero ver Mostra o grilo, joaquina, mostra o grilo Eu quero vê-lo para comer Eu quero vê-lo para comer Eu quero vê-lo 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 Eu quero vê-lo